Se você pretende sustentar a opinião E discutir por discutir Só pra ganhar a discussão Eu lhe asseguro, pode crer Que quando falo coração Às vezes é melhor perder do que ganhar Você vai ver, já percebi a confusão Você quer ver prevalecer A opinião sobre a razão Não pode ser, não pode ser Pra que trocar o sim por não Se o resultado é solidão Em vez de amor uma saudade Vai dizer quem tem razão Se você pretende sustentar a opinião E discutir por discutir Só pra ganhar a discussão Eu lhe asseguro, pode crer Que quando falo coração Às vezes é melhor perder do que ganhar Você vai ver, já percebi a confusão Você quer ver prevalecer A opinião sobre a razão A opinião sobre a razão Não pode ser, não pode ser Pra que trocar o sim por não Se o resultado é solidão Em vez de amor uma saudade Vai dizer quem tem razão Em vez de amor uma saudade Vai dizer quem tem razão Você vai ver, já percebi a confusão Você vai ver, já percebi a confusão Você vai ver, já percebi a confusão